Ei, cambada! Essa aqui é da boa! Eu já acertei! Ei, essa de matar viado na curva! Eu já acertei! Eu já acertei! Continua a dança! Mas com que mulher? É com a dança homem ou com o homem? Já! ... Eu sou a lei, e você está preto? Eu? Por quê? Porque você assaltou a fazenda Teresete e matou seu proprietário. O Badaró, e lugar de bandida no xadrez. O que ele está fazendo? Está pedindo dinheiro para você, seu enterro de primeira classe. Zine. Segure sua mesa! Fiquem cá embaixo! Quem é você? Eu sou Inácio Pororó. O que é que você faz aqui na vila? Chefe do Correio. Você agora não vai ser mais o chefe do Correio? Sim, senhor. Vai ser o novo delegado? Sim, senhor. Ah, não, senhor. Não, senhor, por quê? Não, eu não sei dar tiro. É por isso mesmo que você vai ser o novo delegado. Vamos beber, pessoal. Vamos beber. Bom dia, Inácio. Bom dia, Inácio. Quer alguma coisa para pegar? Dá um pulo interno na cadeia e fala para o soldado soltar minha filha. Ela foi presa? Por quê? Nada de brincadeira. Já soube o que aconteceu? Mais ou menos. Fim da vida, meu pai chamou-se pelo bandido do João Bicote. É por isso que essa vila não vai para frente. Nasce dez, morre vinte. Mas nós não podemos desanimar, Inácio. Precisamos reagir. O bem sempre vence o mal. E a morte do papai não pode ficar. E não vai ficar mesmo. Eu vou contar uma coisa que você não está sabendo, né? Eles nomearam eu o delegado agora. Ah, eles não sabem com quem eles estão lidando, doutor Exército. Eu vou carcar fogo em tanto sem vergonha daqui. E principiar para o prefeito se ele abrir a boca. E pode contar comigo, Inácio. Se nessa terra não tem homem, nós mulheres tomaremos as providências. Nós mulheres não. Vocês, mulher, misturados com nós, homens, tomam as providências. Tá bom, Inácio. Agora vamos guardar o resto do meu dinheiro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vim guardar o resto do meu dinheiro. Mas o João Bicote não roubou tudo? Não. Eu consegui guardar um pouco. Preferia que eles tivessem levado tudo e deixasse meu pai sem vida. Não fique triste, não. Não fique triste porque agora eu sou autoridade e vou acabar com esse negócio aqui. Deal. Qual era? Seal de conforto emitty. Centro de conforto em MIKE GRACE. Deixo de dentro de mim, СергARÁGÁREZZIÍME. Há semelhão. Deixo de tudo mesmo, o donão. O Redfeição que te falhou. Inside áındanjiro é um bigode. N quenor, caiu em cima de homem. Porcaria, é por isso que o delegado morreu, mas dessas ele não escapa. Cuidado, Inácio! Aqui não tem bandido, Inácio! Atira pra lá! Que interessa, essas brigadas? Ei, cambada! Essa aqui é da boa! Eu já acertei! Ei, essa de matar viado na curva! É de manhã, vou trabalhar...